Então, como eu sei que todo mundo erra com muita frequência, uma coisa que eu aprendi que me dá uma vantagem é eu simplesmente executar um método que se propôs no tempo. Então, como vocês sabem, não vou explicar de novo hoje e tal. Invisto através da arca, né? Então, eu ponho 25% em cada classe de ativo que eu acredito e eu rebalanceio meu patrimônio periodicamente. O que isso daqui faz? Quando alguma classe de investimentos que eu tenho, ela cai, geralmente ela fica mais atrativa. Geralmente, porque eu estou olhando para a classe como um todo e não para o único ativo. E nesse momento as pessoas querem fugir. E nesse momento eu me forço, porque eu tenho um método que está acima do que eu acho. E como o método está acima do que eu acho, é um robô pensando, não é um ser humano. Eu me forço a fazer o que a minha emoção diz que não. Aí eu me permito uma parte para que eu possa aplicar um pouco do artesanal da coisa, a parte artística do quanto eu acredito. Então, isso daqui tem me ajudado. Isso daqui me tira um peso muito grande das costas, que é o peso de tentar prever o futuro. Eu não preciso ter opinião sobre o futuro. Eu não preciso e ainda assim, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que a média do mercado. Eu não preciso e ainda assim, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que a média do mercado.